Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma loja, é isso mesmo, a loja acabou de atualizar nesse certo momento MrBeast continuou na loja, MrBeast6000, continuou na nossa loja, perdi uma indicação Bom, não esquece, na hora de você comprar algum item, não esqueça de usar o código GABRIELGF na loja Eu vou ficar muito feliz, me ajuda demais, que Deus abençoe a todo mundo que dá uma pena, então sim, bora Temos a garota perfeita Musiquinha aí com direitos atrás, né Temos a Maramorango, temos aí os 4 estilos dela, temos a Manorango, ok Ó, só avisando pra vocês agora, nessa altura do campeonato, a maioria da galera vai comentar, eu já vi Mas caso você ainda não viu, faça lá no vídeo que tá no meu comentário fixado e também tá no meu primeiro link na descrição Beleza? Que é o meu vídeo mais importante do meu canal, velho Ó o spoiler ali atrás, ó Tá bom? Mas assiste, tá muito legal, muito legal mesmo Então comenta aí, se você já viu, comenta aí, eu já vi Se você não viu ainda, comenta eu vou ver, beleza? Eu vou ver e eu já vi Acho que a maioria da galera vai comentar que já viu, né, porque também já passou um dia, né, já passou um dia que eu postei o vídeo Mas caso alguém não assistiu, assiste lá Ok A tela tem só um estilo, temos a Raptor, dois estilos e também temos aqui a Bolsa de Raptor Temos a Celeridade, dois estilos e também temos aqui a Mochila da Barbadeira Temos Barbadeira de Assalto Temos Festeiro Ok Ok, temos a Eteria, 1200 V-Bucks, dois estilos e também temos aqui a Espírito do Cristal Centro Cristalino de Batalha, Opressor com dois estilos e também temos a Exo Espinha com dois estilos Temos a Lâmina Plasmática Dois estilos também Fogo Angular, 500 V-Bucks Celeste com a Estrela Espectral e eu tô com vontade de espirrar Lâmina Plasmática Aqui na parte de baixo temos a Atacante Espartana Temos a Especialista em Sobrevivência Temos o Navibe Afogo Alors on Desks Desentope, mano, voltou pra nossa loja Antiga essa daí, velho Puxa uma cadeira E Master of Puppets Ok, aqui na parte de baixo eu continuo todos os itens que já estavam antes, beleza? Então não esqueça, ó, ver o Peixacino e alguns outros pacotezinhos bonitinhos Então não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, usa o código GabrielGF na loja Quem assistiu até aqui, comente e apoie o GabrielGF na loja E assiste o vídeo que tá no comentário fixado, tá na primeira linha da descrição E muito obrigado a todos que comentaram no meu último vídeo lá, no vídeo especial, beleza? Que tá aí na primeira linha da descrição Eu respondi todos e tô continuando a responder Responde mais de cento e poucos comentários Fique com Deus, até o próximo vídeo, vai lá, falou